Vamos lá? 16 de 3 de 2021. Para vocês, bom dia. Na mim, boa noite. Aula 10. Aula 10 do oitavo ano B, CMAS I4 2021. Meus nobres, vamos lá, que a aula hoje é um pouco extensa, então a gente tem que ser bem objetivos. Eu passei para casa na sexta-feira uma leitura. Espero que tenham feito o tempo vocês tiveram. Mas eu não vou ler o texto na íntegra, não. Vou fazer uma leitura com vocês aqui bem rápida, focando algumas coisas sobre texto narrativo, conto fantástico, lembrando algumas coisas ou ensinando a quem não viu ainda a aula. Leia o texto, leia o exemplo de um conto fantástico. Quando fala conto fantástico, é uma narrativa que vai causar bastante suspense em quem lê. A intenção é essa. O nosso conto aí é Flor Telefone Moça. Flor Telefone Moça, de Carlos Drummond de Andrade, um escritor aí mineiro, já falecido, mas muito bom, e que cai em bastante vestibulares, concursos, e faz a gente pensar em muitas coisas. Na cultura, na política, na sociedade e na língua portuguesa, com certeza. Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta e vai passando. Naquele dia escutei, certamente, porque era a amiga quem falava. É doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Fala-se de cemitérios, de telefones, não me lembro. De qualquer modo, a amiga, bom, agora me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave. Sua voz murchou um pouquinho. Saí de um caso de flor que é tão triste e sorrindo. Você vê que o texto aí traz muitas informações interessantes. Vamos destacar aqui a parte narrativa. Sou apenas um sujeito. Quando ele diz sou, ele está usando a conjugação eu sou. Então, o narrador também é personagem. Parabéns, oitavo B. Isso quer dizer que é uma história que vai provocar muitas curiosidades, porque além de contar a história, o narrador também é personagem. E por que esse título, Flor Telefone Moça? Quais são os mistérios que estão envolvidos aqui? Você que já leu o texto, já sabe, né? Você que não leu, é bom ler para não acumular atividades. Tristeza e sorriso. Vamos ver se tem mais informações aqui. Mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe, tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade, perdão. E daí, argumento máximo. A amiga asseverou que a história era verdadeira. Então, você vê que existe um mistério por trás desse conto. Conto fantástico. Era uma moça que morava na rua General Polidoro. Começou ela. Perto do cemitério São João Batista. Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tende a tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando-se inteiro e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamentos ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça, naturalmente, gostava mais de ver passar enterro do que não ver nada. Você vê que o texto é instigante, né? E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjada. Se o enterro era mesmo muito importante, desse de bispo ou de general, a moça costumava ficar no portão do cemitério para dar uma espiada. Você já notou como coroa impressiona a gente? Dê mais. E há curiosidade de ler o que está escrito nelas. O morto que dá pena é aquele que chega desacompanhado de flores por disposição de família ou falta de recursos. Tanto faz. As coroas não prestigiam apenas o defunto, mas até o embalo. Às vezes, ela chegava a entrar no cemitério e acompanhar o préstimo até o lugar do sepultamento. Deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá por dentro. Meu Deus! Com tanto lugar para passear no rio, e no caso da moça, quando estivesse mais amolada, bastava tomar um bonde em direção à praia, descer no mourisco, debruçar-se na amarruda. Tinha o mar à disposição, a cinco minutos da casa. O mar, as viagens, as ilhas de coral. Tudo grátis, mas por preguiça, pela curiosidade dos enterros, sei lá por quê, Deu para andar em São João Batista, contemplando Tulo. Coitada. Eu vacilei algumas leituras aqui porque forçando um pouco a visão também, porque a gente está desculpando, mas é um texto bem interessante. E por que é um conto? Um conto é uma narrativa breve em relação a uma novela, um romance. E por que conto fantástico? Por que contar algo misterioso? Você vê aqui que fala de uma moça, que pelo jeito do texto que a gente pode imaginar, que era bonita, bem afeiçoada, como diz a expressão, podia ir à praia e mandar ver, mas preferia seguir enterros e passear no cemitério. Então, assim, por que será? Eis o mistério. Meus nobres, esse texto vai ser usado mais uma vez numa próxima aula. Então, fiquem atentos. Quem já leu, valeu. Parabéns. Quem não leu, vacilou, né? Leia para a próxima aula. Os eixos a gente vai ter aula só para isso, tá bom? Nosso livrinho, tipo de sujeito, uma repescagem rapidinha aqui. Simples, composto, indeterminado, oculto e inexistente. Essa é a classificação básica para sujeito, tá bom? Simples, composto, eu não vou repetir hoje. Não. Vamos focar hoje no indeterminado, oculto e inexistente. Vamos lá? Quando você falar indeterminado, já pensa assim, algo não foi determinado, algo não foi esclarecido. Mas como é que eu percebo isso gramaticalmente? Primeiro ponto é terceira pessoa do plural. Chegaram, falaram, estudaram, perguntaram, sonharam. Então, quando eu uso o verbo assim e não tenho mais informações que se refiram a alguém, eu tenho sujeito indeterminado. Chegaram cedo à festa. Quem? Você vai perceber que a conjugação é eles. Então, quando a conjugação for com eles e não tiver escrito na frase, sujeito indeterminado. Oculto. Mesma conjugação, mesma ideia de conjugar, mas outros pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós. E às vezes também outras palavras, tá bom? Pedro chegou atrasado, vírgula, mas fez atividade. Fez quem fez? Pedro. Então, na segunda frase, Pedro está como sujeito oculto. Chegamos cedo à festa. Nós. Eu não escrevi. Eu apenas falei, mas para você saber a conjugação. Mas chegamos cedo à festa. Sujeito oculto também. Inexistente requer um pouquinho mais de atenção, porque são fenômenos naturais. Isso é fácil. Pelo menos para falar, né? Para aprender demanda de atenção, pesquisa e anotações. Por exemplo, havia pessoas lá fora. Quem havia pessoas lá fora? Eu não tenho uma palavra que vai conjugar com a via. Eu tenho apenas o complemento verbal de a via. Tá vendo? Faz dois anos. Como é que faz dois anos? Não é fazer. Passaram-se dois anos. Ah, então o tempo para transcorrido, ele é um sujeito inexistente. Choveu, relampejou, trovejou e aí vai. Gente, ó. O simples é apenas um núcleo e o composto dois ou mais. Fica a telinha aí. Dá um tempinho. Tira um print, copia e revise simples e composto. Eu quero dar atenção aos outros. Indeterminado. Terceira pessoa do plural. Telefonaram para você. Chamaram você. Cuidaram de você. É indeterminado. Ah, mas eu sei. Mas não declarou. Ah, mas alguém sabe. Mas não está declarado. Ah, mas eu conjugo com eles. A gramática diz que conjugando com o pronome eles e a palavra eles não estando na frase. Sujeito indeterminado. Parece com o oculto. Qual é a diferença? Dá uma olhadinha na tela. A conjugação é feita com outros pronomes. Exceto o pronome eles e elas. Com outras séries, outras leituras. Vamos ver que tem mais informações. Eu estou dando aqui o básico para vocês. O básico para saber o assunto, para dominar e continuar aprendendo. Bom. Três frases aqui indeterminadas. Então. Primeiro você já conhece. Falaram bem do Português Play. É a aula do professor Léo. O professor assim, ó. Show de bola. Você encontra aulas no canal dele. Quando houver também o pronome se que é chamado de índice de indeterminação com a preposição o índice se mais preposição sujeito também indeterminado. VTI. Verbo transitivo indireto. Fala-se do curso do professor Léo. Hum. Se do. Se do. Se do. Sujeito indeterminado. Apareceu-se de novo. Show de bola. Estou tendo uma dica boa. Então se ele vai me alertar para o sujeito indeterminado. Sempre não. Em alguns casos. Verbo de ligação. Transitivo indireto. E VI. Que é verbo intransitivo. Como assim transitivo? Aquele verbo que não requer complemento. Viver. Nascer. Chorar. Chora-se muito. Ó. Sujeito que indeterminado. Porque eu não tenho sujeito da ação verbal. Eu tenho complemento. Perdão. Eu tenho aí a intensidade de chorar muito. Hum. Vive-se bem nesta cidade. Se. E eu não tenho complemento. Sujeito. Sujeito. Determinado. Indeterminado. Indeterminado. Oculto. Já vimos. E a oração sem sujeito? Como assim sem sujeito? Não existe alguém. Ou algo que pratique a ação. Verbo haver. Verbo fazer. Indicando o tempo decorrido. O climático. Verbo ser. Verbo chover. Então, essas ideias mais climáticas. De acontecimento em si. Não tem sujeito. Olha o exemplo aí. Faz meses que não a vejo. Esse fazer aí. Não é fazer de construir. É o tempo passando. Faz meses. Faz horas que eu espero vocês. Faz dias que eu penso nas aulas. Ok? Então, verbos indicando existência ou ocorrência. Oração sem sujeito. Para casa, atividade pontuada. Valendo um ponto e meio. Esse um ponto e meio vai ser somado com essa atividade e as anteriores. Então, quem já mandou, mandou. Quem não mandou, não mandou. Dê um tempinho que a gente vai ver essa atividade. As que foram enviadas. E somar. Para dar um ponto e meio. Primeira nota desta unidade. Valeu o texto 1. E responder a seguinte questão. Com base no texto. Que trata do papel do escritor José de Alencar. E da futura digitalização de sua obra. Depreende-se que o que é depreender. Depreender é compreender. Então, você vai ler esse texto com atenção, com calma. Eu vou tirar o print. Colocar lá no grupo. E vocês vão responder até quinta-feira. Até quinta. Até quinta. Para ser avaliado. Questão 2. Circule e classifique os sujeitos das orações abaixo. Caso haja oração sem sujeito ou inexistente. Apenas classifique. Já que se não tem sujeito. Você só vai ter o verbo e os complementos. Então, letra A. Letra B. Letra C. Letra D. Letra E. F. G. G. H. I. Leia cada um. Pesquise. Classifique. Se é simples. Se é composto. Determinado. Oculto. Inexistente. Ó. Meus nobres, encerrando nossa aula. E que, com Deus, uma boa semana. Saúde e paz. Tá bom? Nossa próxima aula, quinta-feira, a gente vai resgatar o texto e dar novos assuntos. E receber também as atividades avaliativas. Valeu.